Hoje o menino não é peixe, mas o que eu vou contar aqui não é a história do pescador. Esse é definitivamente o quadro mais gostoso desse programa e essa semana está especialista. Finger Móveis Planejados, agora na sua casa. Sabe por quê? Porque o nosso entrevistado de hoje é Delson Uchoa, que dispensa apresentações. Delson, prazer ter você aqui. Você sabe que eu sou seu fã de longas datas, viu? De longas datas mesmo. Eu acho que você... Eu conheci o seu trabalho quando eu vim pra Maceió. Eu sou de Penedo, você sabe. E eu vim pra Maceió por volta dos 18 anos. Um pouco tempo depois, eu já estava trabalhando com o jornal, você fez uma exposição no Jaraguá. Me relembro que teve uma festa, alguma vernissagem, eu não sei, num pub que tinha ali. Jaraguá estava bem revigorado. Você lembra disso? Eu sim. Foi num galpão em frente ao... Era no terminal dos manobras de trem. Ah, mas houve depois. Na praça, duas vezes em Jaraguá aconteceu. Uma vez foi um projeto do Fundação Teotônio Vilela e esse foi nos armazéns que ficam atrás do Pierre Chalita. Dois armazéns. Mas depois houve outro na Praça Raiol, que era dos Leões. Eu estou falando desse do... Foi, foi uma exposição gigantesca. É, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Mas na verdade, aí eu me impactei pelo seu trabalho e aí a gente foi conhecendo mais a fundo, foi ficando cada dia mais fã seu. E você é um cara que é artista em todos os sentidos, né? Eu sou seu fã porque você é uma pessoa educada, lá o profile. Porque aqui pra nós, minha gente, deixa eu falar pra essa câmera. O Delson é o artista alagoano mais reconhecido do mundo. Eu vou falar isso sem medo de estar exagerando, porque eu escutei isso da boca de grandes personalidades que entendem de arte. Certo, Delson? Não fique tímido, eu sei que você é aqui. Isso é um profissional de carteirinha, mas ainda assim, Delson é muito educado. É uma pessoa que não tem soberba nenhuma. E isso eu acho um dos aspectos mais bacanas. Sem falar da sua arte, que é extremamente particular, né? A gente nunca vê nada parecido. Dizendo, ah, Delson faz alguma coisa parecida com o de fulano. Não, o que você faz é Delson, show, e acabou. Mas eu quero saber como é que sai dessa cabeça, trata coisa, como foi que você descobriu a arte? Foi desde criança? Bem, eu acho que eu não descobri a arte. A arte é que me descobriu. Eu comecei um curso de medicina e medicina me encaminhou para uma orientação humanista. E aí, através dessa orientação humanista, eu começo a perceber o ser humano, ficar interessado por o conhecimento dele, pelo desenvolvimento. Então, eu enveredei por... Eu queria fazer psicanálise, psiquiatria, enfim. Então, eu acho que a medicina me deu a sensibilidade que eu precisava. Mas é uma coisa que eu achava que aqui no Estado mesmo não é rara. Porque Jorge de Lima, que é uma pessoa, enfim, eu sigo um pouco a obra dele, eu acho que dentro do meu trabalho, em algum momento eu falei de Jorge de Lima. Mas Jorge... E ele era médico. Mas ele era médico. Então, eu acho que a medicina, acima de tudo, ela dá uma sofisticação ao espírito humano. Mas antes você não tinha feito nenhum rascunho, criança, você não gostava de pintar, de nada? Toda criança é artista, né? Depois a gente deixa de ser artista. Então, retoma mais na frente. E, às vezes, quando você aprende muito sobre arte, você também vai precisar esquecer o que aprendeu. Que é aí para você encontrar uma coisa autoral, uma coisa muito pessoal, singular, né? A gente vendo o seu currículo, lembra que foi bem marcante na sua carreira, a década de 80, uma exposição coletiva que teve no Rio de Janeiro. Me corrija se eu tiver... Não, não. Geração 80, eu acho que foi um dos momentos mais importantes das artes plásticas no país, porque o Brasil acertou um passo com a arte universal. Então, o movimento de geração 80 era similar à nova barbária, sabe, alemã, com os neofobes. Quando eu falo alemã, nos anos 80, pensar em colônia. Quando eu falo neofobes, vamos pensar em Barcelona. E a nova figuração na América do Norte. E o Brasil contribui com esse movimento chamado Geração 80, que era a pintura jovem brasileira. Você morava no Rio de Janeiro, não é certo? Morei no Rio de Janeiro. Mas ainda é envolvido com medicina ou não? Não, não, não mais. Eu fui morar no Rio depois de um período em Paris. Então, Paris já tinha definido que não ia fazer outra coisa. E não ia falar daquela arte que eu encontrei em Paris. Quer dizer, eu queria encontrar uma que falasse do meu nato. Sim. Falasse do meu entorno, falasse, enfim, do Brasil, da América, da América do Sul. Uma coisa que eu sempre achei injusta na história da pintura, eu tive uma professora de história da arte fantástica, você deve conhecer a Socorrinho Lamenha, e a Socorrinho me levou para esse mundo dos grandes mestres. Mas eu sempre, na biografia deles, enxerguei assim, poxa, o cara não ganhou dinheiro, ou pelo menos não foi reconhecido em vida. Parece que isso é comum para os grandes personagens, salvo raríssimas exceções. Acho que o Picasso, um dos poucos que eu vi, que teve esse reconhecimento. O Van Gogh, não sei se chegou, ele chegou a receber... Não, não, não muita coisa. Nada, era o irmão que protegeu ele todo o tempo. Porque hoje, uma hora, você tem ideia de quanto vale uma coisa? Não, mas eu posso adiantar que a arte contemporânea brasileira, ela mudou. Ela não tem cometido essa injustiça. Eu acho que os artistas contemporâneos, eles estão vivendo bem. Eles vivem da arte, isso é uma coisa muito bacana. Com certeza. E quando foi que você percebeu que você poderia viver da arte, você começou a ver o seu trabalho da Conhecido? Foi logo depois dessa exposição no Rio? Não, isso demora. Mas eu tive um patrocínio que eu pensava perpétuo, que era, foi a família, em particular a minha mãe. Começando, foi sua mãe. Hoje, Flora C, Flora C, de Mendonça ao Chorra. A Flora foi homenagem à vovó, né? Exatamente. Então, na minha época, hoje você tem o acesso à rede e você, em qualquer lugar do planeta, você se sente universal. Mas antes precisava de alguém que lhe patrocinasse, que você pudesse sair, abrir os horizontes. E eu acho que, enfim, enfim, sabe, há muito eu imaginava que isso deveria ser uma função, sabe, do Estado, de certa forma, um investimento no intelecto, sabe, local e uma promoção. Mas eu não sei até que ponto isso é positivo, porque poderia entrar uma influência muito grande e já um julgamento do que se espera daquela pessoa que você está investindo. Então, mas nesse mesmo período, eu acho que existia, logo depois dos anos 80, um pensamento neoliberal em cima de várias mídias políticas e do ponto de vista artístico também. Então, eu não sei, mas sei que todas as adversidades e todas as questões por onde eu caminhei me levaram a ser o que hoje, eu sou o que hoje estou colhendo. Você acha assim que teve uma virada específica na sua carreira, no momento que você conseguiu enxergar que estava sendo reconhecido, ou ela foi paulatinamente evoluindo? Olha, eu me reconheci logo cedo. Eu sabia que eu estava certo, que eu era bom. Mas o público, então, ia acontecendo assim por períodos. Você tem um período que você subiu, aconteceu uma coisa extraordinária e depois é muito difícil você se manter numa qualidade de superar o que você vem fazendo. Então, isso acontece em todas as idades. Você estava falando em pintura e falou na Europa e falou de artistas conhecidos e até que precisaram de reconhecimentos. Mas Picasso não aconteceu isso com ele. Ele viveu muito bem. Matisse também viveu muito bem. Mas são exceções, né? São, são exceções. Agora, hoje em dia, eu fiquei muito feliz que você me falou que hoje o contingente já é um pouco diferente. Eu, então, uma formação do artista contemporâneo. Naquela época, os artistas surgiam na boemia. Hoje, os artistas contemporâneos surgem na universidade. Hoje, como existe capacitação para todas as profissões, exige-se hoje que um artista, se ele tem a habilidade da pintura, não importa. Mas exige-se que ele tenha conhecimento, que ele saiba o que está fazendo, que ele saiba contar o que está pensando. Arte contemporânea, primeiro sintoma para você perceber, é alguma coisa inteligente. É algum conceito que você vê. Enquanto a gente estava falando, desculpa interromper, algumas imagens suas foram mostradas de obras suas, né? Mas agora, essas que estão sendo inseridas especificamente, são de uma fase mais atual. Eu queria que você falasse rapidamente, porque, inclusive, nosso tempo passa voando. E aqui a gente vem não só para conversar, mas para comer bem. O Júnior está preparando o que para a gente hoje? Minhoque de fruta pão com molho sorrentina. Que delícia, hein? Você gosta de comida italiana? Bem, principalmente com fruta pão, que é da terra, tá bom. É, coisa exótica, né? Então, isso vai... acho que vai cair bem. Fala um pouquinho da inspiração. O que você chama o bicho da seda, essa fase, é isso? Bem, eu não me sinto muito lua para ter fase, mas tem, é um processo. E é sempre soma. É o que eu sabia com o que eu estou sabendo agora. Mesmo porque eu acredito que para a arte avançar, ela precisa de um alicerce que está feito de herança e tradição, que seria uma identidade sua. e o resto é experimental. Só experimentando, você faz com que a coisa avance. Mas olha, essas imagens que a gente está vendo, a gente vê que tem uma interação de cor ali numa paisagem, né? Bem... Isso é uma pessoa inusitada. Olha, eu não estou vendo a imagem, mas eu imagino que está mostrando. Então, deve estar tratando de umas intervenções, de uma questão da minha pintura, ou melhor, seria... é possível que, dependendo da imagem que está mostrando, eu acredito que é isso mesmo, seria o ateliê que criou Pernas e está caminhando no seu nato. Então, em princípio, ele foi em busca de uma região ensolarada, ele foi em busca do sertão alagoano, por conta de que falar de uma temperatura de luz e cor do nordeste brasileiro, enfim, isso traduz América do Sul, Brasil, enfim... Trata-se da mesma coisa, completamente diferente. Imagina que eu, quando comecei a comprar sombrinhas, e a partir do momento que eu comecei a comprar em centenas... Eu não estava mais comprando sombrinhas, eu estava comprando pigmento, eu estava comprando cor. Imagina que... eu estou imaginando uma paisagem que tem uma intervenção, sabe? Uma intervenção de luz e cor. Então, imagina que eu escolho uma paisagem do sertão alagoano, né? E uma paisagem natural, e a partir desse momento, eu quero decodificar e fazer com que ela se torne uma paisagem de pintura. Sim. Uma paisagem de pintura alterada, exatamente, ao meu paladar. Então, imaginei que essas sombrinhas são megapixels de desenho. Depois eu capturo, através da fotografia... Que aí você tem a parceria do Celso Brandão. Do Celso Brandão. E, em seguida, faço questão que sejam copiadas em resina de metacrilato. E, para mim, isso é pintura digital. Porque uma exposição que acabou de acontecer em Curitiba, eu tratava da pintura migrando nos diversos suportes. Então, uma era a pintura digital. Isso que eu acabei de explicar. Uma intervenção na paisagem, capturada pela fotografia. No caso, um grande amigo, professor de fotografia e cineasta, Celso Brandão. E, logo em seguida, peço para ser copiado em resina de metacrilato. Para a foto, é o que tem de mais contemporâneo, de mais novo, enquanto reproduções de fotografia. Isso faz com que a foto se torne um objeto, foto-objeto. E isso, exatamente. E isso, para mim, é pintura digital. Depois, apresento a pintura plana, bidimensional, onde o elemento, quer dizer, o poliéster, que eram das sombrinhas chinesas, que imitam seda, que eu usei no sertão, eu usei esse tecido como suporte. E as pinturas foram feitas em cima desse tecido. E, logo em seguida, montei essa estrutura de sombrinha e criei os primeiros esféricos. E esses esféricos seriam esculturas, mas, para mim, não são esculturas. É pintura-objeto. Então, a exposição mostra a pintura digital, passa para a pintura plana e pintura-objeto. Então, a pintura migrando nos diversos suportes. É mais uma possibilidade que eu resgato para falar do meu nato. Da temperatura, da luz, da cor de quem vive no Brasil e quem habita o cinto luminoso, quem mora nos trópicos. É uma questão de identidade. Os trópicos estão sempre inseridos no seu trabalho. Exatamente. É um país tropical e essas intervenções de sombrinhas na paisagem, ela, do ponto de vista linear, se você for ler a história da arte brasileira, ela é venda do tropicalismo. Então, é mais uma referência. Eu acho que me deu até fome, deitando o seu valor, coisas maravilhosas aí. Vamos provar, né, Júlio? Vamos lá. Primeiro, o nosso convidado especialíssimo aí, passa as honras da casa. Enquanto nós provamos essas maravilhas aqui, a gente vai para o intervalo comercial. Mas é só um minutinho e a gente está de volta. Aliás, deixa eu lembrar uma coisa. O Delson é muito tímido lá, o Profile, como eu falei para vocês, mas ele vai ser o grande homenageado da Semana de Moda, merecidamente, né? A Trend House, que começa agora, dia 19 de agosto. Então, você vai ouvir falar ainda mais desse trabalho encantador do Delson Shoa, que nos honra muito de ter um malaguano desse, que faz o mundo bater palmas para o nosso estado, para a nossa arte, para as nossas coisas. É só um minutinho, a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco. Vamos provar, né, Delson? Vamos.